Boa noite a todos e a todas. Na semana passada eu assisti o evangelho aqui de vocês do hospital. Deveria ter vindo aqui na semana passada, mas tive a alegria de ouvir o Regis falar sobre aquele tema maravilhoso, sobre bem-aventurados os misericordiosos. E graças à internet, assim como as pessoas estão nos assistindo agora, eu consegui acompanhar esse momento tão especial que o Regis nos proporcionou naquela noite. E eu não teria como não fazer uma conexão com esse tema para falar sobre o tema de hoje que eu trouxe para vocês, para a gente refletir sobre o evangelho, que é esse refresco que toca nossas almas e que é um diferencial na nossa vida, uma vida tão turbulenta, com tanta notícia violenta, forte, tanta coisa que a gente tem para fazer, tanta coisa que esse mundo parece que mais acelerado do que nunca nos proporciona. E aí nessa passagem de Lucas que eu separei aqui para vocês, que sejam, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, sempre que eu leio algum trecho do evangelho, automaticamente eu tento compreender o que aquilo me significa na vida. E eu automaticamente lembro todos os momentos na vida que eu já magoei alguém. Eu não sei se já aconteceu com vocês também, mas em algum momento a maioria das pessoas que já estão na fase adulta e algumas vezes até quando a gente é criança, a gente magoa profundamente alguma pessoa. Se tem alguém aqui que nunca magoou alguém na vida, então não precisa também levantar a mão e não falar para poder não humilhar a gente, não deixar a gente meio constrangido. Mas em algum momento, você, eu, já errou feio com alguém. E por alguma razão achava que aquilo não era tão desculpável, não era tão fácil de ser assimilado pela outra pessoa. A outra pessoa se sentiu extremamente magoado por uma ação sua. Mas dentro do seu coração, nas suas orações ou nas suas reflexões, eu tenho certeza que vocês chegaram a uma conclusão óbvia de que vocês mereciam a misericórdia, mereciam o perdão, mereciam que, de alguma forma, aquela falta fosse esquecida. Tem falta, às vezes, que a gente comete, que a gente tem até vergonha de encontrar com a pessoa na rua. A gente se esconde, a gente evita alguns lugares, porque a gente sabe que, de alguma forma, vai ser difícil para aquela pessoa nos perdoar. Mas por quê? Por qual razão nós acreditamos que nós somos passíveis dessa misericórdia e desse perdão? Por que você acha que você merece esse perdão ou esse ato de misericórdia daquela pessoa na qual você errou tão severamente? Porque você conhece o seu coração. Provavelmente você sabe que, naquele momento que você errou, foi um retrato apenas de quem você é, e não um filme da sua vida. Você sabe que aquele momento, mesmo sendo um retrato, sequer é capaz de expressar ou contar a história do teu coração para outra pessoa. Então, conhecendo o teu coração, você sabe que você merecia a misericórdia de outra pessoa e que aquilo foi alguma coisa transitória. Por que quando o outro erra com a gente, a gente também não tem essa percepção? Por que será que quando uma outra pessoa nos magoa, não nos leva automaticamente a pensar que isso também foi momentâneo e que aquela outra pessoa também merecia a nossa misericórdia, o nosso perdão? A gente deve lembrar sempre disso. No livro Libertação, de André Luiz, da série A Vida no Mundo Espiritual, tem uma passagem que me chamou muita atenção, eu anotei aqui, para trazer para vocês, eu precisei voltar lá no livro, que eu tinha marcado para poder trazer para a gente fazer essa reflexão juntos, mas o Gúbio, que é o orientador do André Luiz, ele diz o seguinte, ele fala que nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. Nossa mente está o tempo todo pressionada entre forças inferiores e forças superiores. Quando eu li isso, eu lembrei automaticamente de determinado momento, quando Jesus está diante dos apóstolos e ele pergunta quem sou eu, e automaticamente Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus, e fala de uma forma bonita, maravilhosa, e Jesus prontamente fala, abençoado seja a tua voz, fala agora em nome do meu Pai. E quando, naquele mesmo momento, alguns instantes depois, o mesmo Pedro responde para o Cristo dizendo, não, mas tu não vais morrer, mestre. E Jesus sabia que estava destinado ao Calvário. E automaticamente, Jesus olha para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás. Em fração de segundos, no mesmo momento, numa passagem do Evangelho, Jesus identifica que Pedro fala, os anjos falam pela boca do Pedro, e, em seguida, os espíritos maus, os espíritos perversos, ali também estão tentando influenciar aos apóstolos e ao Cristo. Isso fala um pouco sobre essa vida que nós vivemos o tempo todo, com a pressão entre os inferiores e os superiores, e que também influencia nosso dia a dia. É curioso porque, apesar de sermos espíritas, estudarmos a vida no mundo espiritual, conhecermos o livro do Manuel Flomeno Miranda, já termos lido O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, já termos entendido como funcionam as zonas, inclusive essas zonas dificílimas que se encontram no livro Libertação, que são ainda mais aterrorizantes do que aquelas que são narradas no livro Obreiros da Vida Eterna, apesar de conhecer todos os mecanismos do mal, por alguma razão, nós romantizamos um pouco esse processo da nossa presença aqui na Terra como se nós estivéssemos só sofrendo as consequências e os inputs, para falar na linguagem moderna, ou as influências dos bons espíritos ou dos irmãozinhos infelizes. não é bem assim. André Luiz nos jarra e deixa muito claro que o mal é organizado e ele está ali para perturbar. E por que essa notícia é relevante para nós? Porque nós temos que pensar sobre isso. Porque nós precisamos orar e vigiar o tempo todo. da boca de Pedro saiu a tentação para falar com que o Cristo se envaidecesse de alguma forma ali e um espírito maligno, um mau espírito estava ali tentando falar e ser perverso com os apóstolos que ali estavam. Logo depois de ele ter uma inspiração divina sobre a natureza do Cristo. Nós somos influenciados pelos espíritos mais do que imaginamos. Está aqui, no livro dos espíritos. Mas a gente não pode botar na conta todas as coisas erradas que fazemos da influência dos espíritos. Bem como não conseguimos colocar na conta todas as coisas boas que nós fazemos na conta dos espíritos. Mas é importante que estejamos vigilantes e atentos de que a espiritualidade está nos influenciando o tempo inteiro e que precisamos nesse processo de vigilância inclusive estar atentos ao que está perto da gente se não está sendo um instrumento de desequilíbrio para a nossa vida e para os nossos momentos. E nesse momento é quando Cristo nos convoca a oração e a se conectar com a espiritualidade. Curioso que a gente esquece isso. mas esse processo todo não nos isenta de culpa porque estamos aqui para viver esse processo de espíritos encarnados transitando nesse mundo com a mente entre esses dois vetores de força como a Draluís nos coloca. Mas a misericórdia se deposita aqui nesse processo diferente da justiça. Como é? Quando a gente pensa no Deus infinitamente bom e justo a gente precisa pensar também no Deus infinitamente misericordioso. Quando a gente pensa que penecemos a misericórdia e o perdão quando nós erramos e que ao outro quando erra conosco nós esperamos pela justiça nós estamos fazendo uma confusão de pesos e medidas que Deus não comete esse tipo de confusão. Porque a generosidade e a misericórdia é diferente da justiça porque a justiça dá ao outro aquilo que a gente acha que ele merece. É dar ao outro o que é do outro. Enquanto a generosidade e a misericórdia é dar ao outro aquilo que nós acreditamos que o outro não merece. justiça dá o que é do outro. Misericórdia generosidade dá alguma coisa que nós acreditamos que o outro não merece. Nesses pesos e medidas confusos para o ser humano quando a misericórdia é para a gente e a justiça é para o outro é uma confusão completamente nossa porque essa confusão não acontece na providência divina. Aí vou voltar de novo aqui no Lucas e ler o sejam pois misericordiosos como também vosso pai é misericordioso. Passagem de novo que eu vou ler que Deus é misericordioso e Lucas nos convoca dizendo que Jesus diz seja igual ao vosso pai que é misericordioso e nós oramos a Deus principalmente quando erramos não quando os outros erram conosco porque nós pedimos justiça mas quando erramos nós oramos a Deus pedindo misericórdia perdão e pedindo algum tipo de reparação pelo nosso próprio erro. Mas que Deus é esse para quem nós oramos? Como é que Deus enxerga essa nossa visibilidade entre justiça e misericórdia? Quem é esse Deus para quem nós devotamos a nossa adoração e quando colocamos a cabeça no travesseiro? na pergunta um do livro dos espíritos esse livro que eu acabei de mostrar para vocês primeira questão que é Deus? E está lá a maioria de vocês já ouviram essa resposta inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas Allan Kardec abre o livro dos espíritos falando sobre o princípio sobre o eterno não sobre o infinito porque o infinito é aquilo que tem começo mas não tem fim o eterno é que sempre esteve ele sempre esteve ele sempre estará então quando ele abre falando de Deus ele também transporta essa mesma conexão esse mesmo ponto de partida para o seu livro o último livro do Pentateuco da sua obra básica que é a Gênesis quando ele começa novamente sobre explicando o que é Deus e falando também sobre os atributos de Deus que em qualquer curso espiritismo a gente vai estudar e que são princípios inclusive que toda teologia abraça em comum que Deus é bom e justo infinitamente bom e justo que é onipotente que é onipresente é o todo poderoso está em toda parte tudo sabe então escutamos muitas coisas sobre quem é Deus esse ser imutável mas quando nós vamos olhar todas as escrituras quando nós vamos estudar e olhar tudo que está lá desde o antigo testamento até agora a terceira revelação com os livros revelados pelos espíritos do Gênesis aos Salmos de Jonas a Jeremias passando por todos os apóstolos e toda a compreensão sobre quem é Deus sobre a explicação do que seria Deus é unânime nós encontrarmos todos os profetas falando que Deus é misericórdia no Salmo 136 ele fala dai a graça a Deus do céu sua misericórdia dura para sempre e todo o Salmo toda aquela poesia evoca essa misericórdia de Deus no livro de Oseias também a gente encontra com amor eterno eu te amei e com laços de misericórdia eu te atraí os profetas do evangelho os profetas do Antigo Testamento a espiritualidade superior de Emmanuel a Joana de Ângeles de Meimei a Humberto de Campos de André Luiz a Manuel Filomeno Miranda nunca se referiram a Deus como o oniprosente o onipotente ou o que está presente em toda parte ou qualquer coisa desse tipo eles sempre se referiram a Deus como amor ou simplesmente como pai como Jesus se referia ou no aramaico aba uma forma carinhosa íntima de falar de Deus os poetas evangelho os profetas nunca falaram desses atributos de Deus para evocá-lo para explicá-lo muito menos a espiritualidade superior Deus é a inteligência suprema do universo é onipresente é onisciente sim está tudo certo mas quando nós estamos no nosso quarto e apenas o nosso travesseiro é testemunha das nossas lágrimas das coisas que acontecem na nossa vida dos enfrentamentos que nós temos no dia a dia ou quando nós nos sentimos extremamente frágeis e o nosso único companheiro é o travesseiro na escuridão do nosso quarto nós não oramos ao Deus onipresente onisciente nós oramos ao Pai amado e querido as lágrimas que são derramadas quando nós estamos evocando a presença do divino para a nossa vida evoca esse Deus que é misericórdia e Jesus o tempo todo o chamava simplesmente de Pai se nós pudéssemos perguntar a Jesus agora e ele aparecesse aqui quem é Deus o que é Deus ele responderia é o Abba é o Pai se você perguntar a uma criança ao filho de um presidente da república ou de um grande embaixador ou de qualquer pessoa genial quem é aquele homem que está ali na foto ele não vai descrever todo o currículo daquele homem ele vai simplesmente dizer que é o Pai dele Jesus tinha intimidade com Deus e ele queria que nós também tivéssemos essa intimidade com Deus Deus sabe quem cada um de nós somos quando a gente entra na rede social no site e aleatoriamente ela não reconhece o nome da gente seja bem-vindo de volta Janaína seja bem-vindo de volta João seja bem-vindo de volta Fábio não reconhece a gente não já está ali tudo pronto imagine Deus imagina se ele não reconhece e não sabe quem é cada um de nós em Isaías 49 tem uma passagem muito bela que fala na palma da minha mão eu gravei o teu nome o seu nome está escrito na palma da mão de Deus ele não perde você de vista ele sabe quem você é e o Cristo também era assim Jesus também era assim Jesus não era um teólogo ou analista social ele não queria entender nem discutir as grandes questões teológicas bem como o espiritismo não tem intenção de discutir as grandes questões teológicas isso está muito claro na primeira página do evangelho segundo o espiritismo que é o livro que inaugura a religião espírita Kardec fala que o espiritismo não tem a intenção de discutir teologia Jesus também não tinha muito essa intenção Jesus quando estava diante de Lázaro morto antes de ressuscitá-lo ele chora ele não fica ali avaliando nem dizendo Lázaro não estava morto ele está em estado letárgico isso não foi um milagre esperem todos ele chora Jesus quando está indo para a cidade de Naim a caminho da cidade de Naim encontra uma viúva enterrando o seu único filho com um cortejo grande ele não para para perguntar a ela o que aconteceu por que o garoto morreu por que ela é viúva por que tem tanta gente ele chora ele chora quando chega em Jerusalém e olha e vê aquele cenário tão complexo ele já sabe o que vai acontecer com ele ali ele não fica tentando interpretar os males as mazelas sociais que existem em Jerusalém ele chora porque Jesus também era misericórdia assim como Deus e misericórdia é o nome que quando a gente parte se transforma em miséria córdia do coração miséria pobreza ou sofrimento e que nos evoca essa possibilidade de pensar olha misericórdia é colocar o coração na miséria do outro e era isso que Jesus fazia a palavra misericórdia no aramaico quando nós vamos estudar profundamente o que está sendo dito pelo Cristo significa matriciais matriciais está relacionado a mãe mais especificamente está relacionado ao útero útero na mulher então se Deus é misericórdia Deus é o útero do mundo e todos nós estamos sendo gerados no útero de Deus que nos alimenta que nos dá a vida que nos protege que nos aquece naquele momento encolhido chorando no travesseiro sozinho nos piores momentos da nossa vida nós estamos muitas vezes em posição fetal chorando porque nós estamos todos no útero de Deus matriciais do aramaico misericórdia Deus é misericórdia o útero do mundo que gera vida que continua criando o mistério revelado pelo espiritismo não é que Deus é a inteligência suprema do universo onipresente onisciente soberanamente bom e justo o mistério revelado pelo espiritismo é de que Deus é misericórdia que a justiça dele contempla conhecer o nosso coração porque nós estamos tatuados na mão dele ele sabe quem é cada um de nós o mistério revelado pelo espiritismo não é que Jesus é o modelo ideal a ser seguido por cada um de nós como está na pergunta 625 do livro dos espíritos que é o governador do planeta terra que é o mestre que estava aqui quando a terra se deslocou da 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 estrutura solar como é narrado em A Caminhão da Luz e Emmanuel o mistério revelado pelo espiritismo é que Jesus é misericórdia que ele chora com a gente quando a gente chora que ele está do nosso lado quando a gente está passando por algum sofrimento e ele é tão misericordioso que ele nos enviou o consolador para ficar eternamente conosco para nos mostrar que nós que nós somos além de uma vida física uma vida material uma vida orgânica e que nós podemos enxergar muito mais do que nós enxergamos por meio dos nossos olhos físicos todos nós vivemos acolhidos no útero de Deus na misericórdia e quando pensarmos no nosso pai nas nossas orações nos nossos momentos que nós por um momento possamos esquecer do tecnicismo que algumas vezes nós escoramos na fé raciocinada porque fé raciocinada não tem nada a ver com não ter a fé no coração de uma forma amorosa não botar o coração na miséria do outro não chorar junto com o outro como Cristo chorou não estar junto e compreender o coração do outro como Deus compreende essa é a grande mensagem do espiritismo é resgatar a mensagem do Cristo como ela foi entregue ao mundo um Cristo que chora que coloca o coração partido do lado do nosso coração partido que está conosco nos piores momentos também não só como modelo a ser seguido não só como um governador de um planeta como a terra mas como um instrumento de acolhimento e de referência para que o nosso coração se sinta acolhido e que a misericórdia de Deus nos acompanhe hoje para casa para a nossa família nos abençoe chegue até aquela pessoa que a gente ofendeu que até hoje pode não ter nos perdoado mas que também chegue aos nossos corações para que o nosso nossa percepção de justiça seja uma percepção de justiça divina matricial maternal que gere vida que gere amor que perpetue como Deus faz com cada um de nós muita paz a todos vocês e até um outro momento Tchau